Palmares Palmares Um canto de liberdade Palmares Que ecoou por terra Céus e mares Verdades E anseios De um povo Brigador Zumbi Negro santo Quilombola Zumbi Um guerreiro De tantas vitórias Que eu não vi Cicatriz Aferidas Em meu peito Sofredor É preciso acreditar Que só com bem O mal sucumbe Cantar é semear A força A força que nos une Pra vencer E encontrar Zumbi 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 É divindade É pátria Zumbi Zumbi A palma Palha África Zumbi Zumbi O encanto da cilia Zumbi Zumbi, o sangue negro em minhas vias Zumbi, é luta ao mundo amada Zumbi, é bênção da ciata Zumbi, madrugadas pra cantar Zumbi É preciso acreditar que só com bem o mal sucumbe Cantar é semear a força que nos une pra vencer E encontrar Zumbi Zumbi A lança reza única Zumbi A pele nua túnica Zumbi É divindade, é pátria Zumbi A palma, a palha, a África Zumbi O encanto da seria Zumbi O sangue negro em minhas vias Zumbi É luta ao mundo amada Zumbi É bênção da ciata Zumbi Madrugadas pra cantar Zumbi Zumbi O sangue negro em minhas vias Zumbi O sangue negro em minhas vias O sangue negro em minhas vias Zumbi